Nós que vendemos no Marketplace sabemos o quanto está cada vez mais difícil de vender mais dentro desses canais de venda. Só que aí entra um ponto, muitas vezes você está aplicando a estratégia errada ou não está fazendo o que realmente precisa ser feito para vender mais. Mas é um fato que cada vez está ficando mais concorrido vender nesses canais. Só que aqui tem um ponto de muita tensão, existe um Marketplace que muita gente não está olhando. E muita gente não está olhando nas oportunidades que ele está trazendo para você que quer começar a vender lá. Você que quer escalar suas vendas dentro desse Marketplace. O Marketplace que eu estou falando é a Amazon. Quero até saber de você. Você que está assistindo, você já vende na Amazon? Coloca aqui embaixo nos comentários quais canais de venda, quais Marketplace que você vende hoje. Sem sombra de dúvidas, a Amazon é um dos Marketplaces mais estruturados no Brasil hoje. Você, quando você começa a trabalhar com esse Marketplace, você começa a entender a grandiosidade dessa empresa. Existem diversos benefícios para você que está começando e tem várias estratégias que você pode aplicar para vender cada vez mais. Você já reparou que vários produtos têm um selo Prime? E esses produtos que têm esse selo, eles têm frete grátis para você que é assinante e ainda chega muito mais rápido. É muito rápido mesmo, tá pessoal? Você que mora em uma capital, mora em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Você vai ver que esses produtos chegam muito rápido, esses produtos que têm um selo Prime. E aqui que está o grande segredo. A grande maioria dos vendedores que estão ali dentro da Amazon, não digo os vendedores que estão vendendo bem. Eu digo os que estão cadastrados. A grande maioria não tem acesso a esse selo Prime. E você ter esse selo Prime nos seus produtos é um diferencial muito grande para você vender bem dentro da Amazon. E como que você faz então para ter esse selo Prime? Que é a pergunta que ficou no ar, que é a principal. Você precisa estar no FBA, que é o Fulfillment by Amazon. É o Fulfillment da Amazon. A partir do momento que você entra no FBA, você consegue liberar esse selo Prime para os seus produtos, para os seus anúncios também. E o melhor de tudo é que esse mês, até dia 30, se não me engano, que a gente vai revisar aqui, tem uma condição exclusiva, né? Na verdade, um benefício, um bônus, um prêmio para você que entrar no FBA e cumprir alguns requisitos. Esse é o diferencial que eu falei para vocês lá no começo. A Amazon está vindo com força no Brasil e está trazendo diversos incentivos para você vender mais dentro da plataforma. Obviamente, como ela não é a maior do mercado aqui no Brasil, ela precisa fazer isso para crescer. E aqui que está a oportunidade. Essas medidas, essas situações diferentes, é onde você pode encontrar a oportunidade de vender muito mais, de realmente crescer o seu negócio e tornar algo para a sua vida, né? Um sonho que você tem aí com o seu negócio. Bora aqui para a tela da Amazon. Vou deixar esse link aqui embaixo também para você acessar. Mas, basicamente, essa página, ele explica o que é o FBA, né? Fala aqui certinho. Você vai deixar os produtos lá no armazém da Amazon e a Amazon vai cuidar de toda a parte logística de envio. Isso é excelente, né? Porque você ainda tira essa parte de estoque e envio, porque é a Amazon que cuida para você. Você não vai precisar ter um local para armazenar seu estoque e nem vai precisar ficar enviando ou então embalando para poder a pessoa, a coleta e ir lá buscar ou você levar em algum ponto de entrega, né? Aí aqui para baixo tem alguns depoimentos, ele fala certinho aqui quais são os benefícios, né? Suas ofertas ganham e entrega Prime, chegam mais rápido. O pós-venda fica por conta da Amazon, outro grande diferencial. Daqui a pouco eu falo a questão do bônus que eu comentei. Enfim, aí ele fala aqui, né? Ganha em tempo. Aí quem pode usar o FBA? Isso aqui é um ponto muito importante. Você precisa ter o CNPJ ativo no CFAZ para emitir nota fiscal eletrônica, tá? Ser optante por um dos regimes fiscais. Simples Nacional nos estados de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. E regime normal, você tem que ter o endereço de inscrição estadual em São Paulo. E aí, uma coisa nova que chegou também há algum tempo. Caso você não tenha empresa em algum desses estados, né? Sua matriz está em outro local, você pode aderir ao programa de filiais. Você vai abrir uma filial em um desses estados no armazém da Amazon para você conseguir fazer o envio dos seus produtos. Isso é bem legal, tá? Porque tem até aqui embaixo, se você desce mais um pouquinho, suporte grátis para entrar no FBA. Então, além de tudo, está tendo essa promoção para você ter esse suporte gratuito para entrar no FBA. Aí tem várias outras perguntas que são respondidas aqui, enfim. O que eu quero mostrar exatamente é isso aqui. Ele explica também o programa de filiais. O que eu quero mostrar é isso aqui. Porque é só, até agora, dia 30. Então, se você está vendo esse vídeo hoje, dia 24, você já tem que correr para se inscrever nesse programa. Porque é para novos e ativos no FBA. E você pode ganhar até R$4.500,00, cumprindo apenas alguns objetivos. E é bem legal que são objetivos simples. Daqui a pouco eu vou mostrar uma tabelinha do que você precisa cumprir para ganhar esses R$4.500,00. E o nome desse programa, na verdade, é um desafio que a Amazon chamou, né? É o desafio FBA Cresça com Prime Day. Você que já está antenado na internet e já vende, você sabe que o Prime Day é uma época do ano ali que a Amazon faz super promoções. E, realmente, assim, você consegue vender muito lá dentro. É uma explosão de vendas que acontece dentro da Amazon. É uma demanda absurda que ela gera. E, com isso, ela gerou esse desafio para você participar. Para participar, é muito simples, tá? Você vai acessar a página de promoção, vai aparecer um insert aí na tela qual o caminho que você precisa fazer. Mas, depois que você faz esse caminho, você vai entrar ali em Desafio FBA Cresça com Prime Day, que está aparecendo aí na tela para você também, tá? E ele vai te explicar ali o passo a passo. Você tem que entrar, clicar ali em Participe Agora, vai ter um banner. Igual está aparecendo aí na tela. E, a partir do momento que você está inscrito, você tem que ficar atento às regras. Como que vai funcionar? Você tem três, quatro níveis, na verdade, que você pode atingir. Iniciante, pró, mestre e lendário. E isso acontece dentro de três categorias e uma categoria bônus. Então, você, na hora que você se inscreve, você está no iniciante. Então, em todas essas quatro categorias, que são as três principais e a bônus, você está no nível iniciante. Só que, a partir do momento que você passa para os próximos níveis, igual aqui, vamos supor que eu entrei na categoria Novos Produtos, fui para o nível Pro, você já ganha R$200. Ah, em Reposição de Estoque, se eu for para o Pro, até R$400. Se em Novos Produtos eu for para a Mestre, eu ganho R$650. E, se eu for para a Lendário, em Novos Produtos, R$900. Em Novos Produtos, você vai ver que é só você enviar mais produtos para dentro do Full. Olha que interessante. E aqui tem a outra parte, né? Promoções, mesma coisa. É só você se cadastrar em Promoções. Tem aqui os requisitos, vou te mostrar daqui a pouco. Mas, se você for no nível Pro nas Promoções, você ganha R$150. Full Mestre, R$200 e Lendário, R$350. E esse nível bônus, que é uma classificação final, você vai ganhar ele, vai receber de acordo com o nível que você está. E para passar desse nível de classificação final, você tem que ter, no mínimo, um desses níveis nessas categorias. Por exemplo, se você tiver em Novos Produtos em Lendário e Reposição de Estoque em Mestre e Promoções em Pró, você vai receber o bônus de classificação final referente à Pró. Agora, se você tiver todos no Lendário, você vai receber esse daqui, R$2.250, o certificado final ali da promoção. E ainda, você pode concorrer, você pode, na verdade, conseguir visitar o Centro de Distribuição da Amazon, que com certeza é um sonho para qualquer empreendedor entrar lá e ver como é que funciona. Ele coloca que é limitado a 10 vendedores, que está de acordo com a quantidade de produtos que envia ali para o Centro de Distribuição, quem está participando dessa promoção, mas existe essa possibilidade também. E quais são os requisitos? Deixa eu puxar aqui em cima para te mostrar. Para você ir para o Pró em Novos Produtos, você precisa enviar 5 SKUs que nunca enviou para o FBA. Então, você vai pegar ali 5 produtos que você nunca enviou e vai enviar para o FBA. Para mestre, 15 SKUs, lendário 30 SKUs. Então, essa primeira categoria é muito simples de fazer, só você enviar os produtos corretos lá para dentro. Vai sair enviando também um monte de produto que não vende, que aí não adianta nada, você vai perder dinheiro, né? Mas seleciona certinho os produtos e faz esses envios. Reposição em estoque. Olha só. O Pró. Enviar, em média, mais do que 5% das unidades ali de produtos recomendados por semana. Então, você tem a lista de produtos recomendados ali dentro da Amazon. Então, você tem que enviar mais de 5%. Se você enviar mais do que 30%, você já está no mestre. E se você enviar mais do que 50%, você vai estar no lendário. E promoções, que é muito simples de fazer. Para você estar no primeiro nível de Pró, você precisa ter no mínimo 2 promoções ativas de SKUs distintos e pelo menos um desses produtos com uma venda. Já o mestre, criar no mínimo 5 promoções SKUs distintos e pelo menos 3 vendas desses produtos. Na verdade, 3 desses produtos com vendas. E criar no mínimo 10 promoções com SKUs distintos e pelo menos 4 desses produtos com uma venda, você vai estar no lendário. Você viu que não são níveis difíceis de alcançar, né? Totalmente possível. E o mais importante, por que a Amazon está fazendo isso? Para te incentivar a utilizar o FBA e também impulsionar muito mais você como vendedor dentro da Amazon. Porque esse é o grande interesse da Amazon. Se você crescer, ela também vai crescer e ela precisa desse ecossistema junto com ela. Vou deixar os links aqui embaixo, os links que eu citei. E não se esqueça de curtir esse vídeo, que é muito importante para a gente levar esse conteúdo para mais pessoas. Que essa é a ideia, ajudar cada vez mais empreendedores. E na sequência, vai aparecer um vídeo para complementar todo esse assunto que a gente vem falando aqui. Cara, quem é o meu cliente? Vou começar a detalhar o meu cliente. Vou começar a buscar parâmetros de quem é o meu cliente ideal. Ah, eu quero vender raquete de tênis para todo mundo que quer comprar raquete de tênis. Não, isso não é um perfil de cliente.